Fala galera Bom dia a todos Hoje é 24 24 do 2 2024 né Soltei a cachorrada ali Eles adiantaram muito Já tá no topo da serra pra lá Tá dando de escutar bem baixo Vai drogar a serra pro outro lado O lugar que eu tava caçando No final de semana passada Eu ainda tô escutando Estreando ainda no topo da serra Mas pela câmera Não consegue Pegar o som não Do rato deles não Me parece Me parece agora também Que eles até drobaram já Deu uma Não tô escutando mais As tão da anta aí Vou dar uma pausa aqui Se eu escutar de novo Eu continuo filmando Se eu escutar Vou ter que drobar a serra E ir lá pro outro lado A cachorrada já tá de cá galera Ó Ó Ó Ó Loboal Mal a charrete Já tá ali O radar já vem descendo Do outro lado ali Tentar sair mais no limpo aqui Ó Ó o radar Já tá chegando também Loboal já tá lá na frente Lá na charrete Já tá aqui perto das barraias já Já tá aqui perto das barraias já Ó E aí vai dentro do grotão ali O radar vem criando ainda atrás Ó Ó Ó Ó Vá tria galera Vá tria o radar tirar lá em cima lá ele vai e vai voltar com ela para lá de lá de onde que eu vim ele lá e ela não vai deixar aqui nessas barragem cadê a lavó? cadê a lavó? cadê a lavó? procura! tira ela lavó! procura! piuna pega ela piuna! tira ela piuna! está tirando muito para baixo hoje ali charrete ele levanta ali ela vai lá no rio e o rio está cheio eu estou longe do rio procura! paga seu pé! procura! o e? o e? o e? o e? o e? o e? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. e aí galera o cachorro o cachorro tá tirando muito aqui em cima aqui ó e ó o rádio tá dando escutar eu não sei nem se tá dando escutar pelo celular que ele escuta e lá não vai tá dando escutar pelo celular não e aqui é alto galera e aí eu tô aqui ó olha a copa da castanha lá em cima lá Oi e ela ainda não tá nem no melhor do morro para cima para lá não o piano que tinha ficado para trás é vai indo agora morreu galera eu tô aqui no cafe que fez ai, meu amor ai, ai tá indo uma lagada agora ai correu tá corrida vai vai vou tentar sair daqui correndo ó ai, vai pra cima ai 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 Olha o toque, galera. Vai cair na água bem em cima. Daqui a pouco no rio, mocinho, não cai, não. A gente tá correndo pra uma beira ali. Agora vai cair, eu não... Só cai, ó. Olha, acabou de passar aqui, ó. O cachorro saiu aqui tocando aqui e ela caiu na água e ele só atravessou. Olha o rato aí, ó. Ele tá cheio de água ainda, ó. Saiu aqui, ó, 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 saiu aqui, ó. Saiu aqui, ó, saiu aqui, ó, saiu aqui, ó. Saiu, 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 saiu. Saiu, pionna. Olha a pionna. Saiu, saiu Saiu Moço, por que eu não fiquei aqui, velho? E a escada aqui eu tinha pegado a paca, ó Saiu, saiu, anda Aí, ó Saiu, saiu, saiu Aí, foi embora A paca só atravessou o rio, galera Rio cheio e a paca não para na água, não Fala, galera O cachorro jogou a paca aqui dentro dessa boca de serviço aqui, ó Buraco de garimpo, velho, antigo Aí, saiu bem lá naquele canto Caiu na outra boca de serviço por ali Eu tava lá naquela braqueada da água lá dentro da água Olha aí, meu quebrador aí, não te odisse aqui Larguei o celular Essa bicha tá corredeira demais, moço, sapaca Ela saiu ali, caiu no outro buraco de garimpo de lá De lá já saiu O cachorro já tá com ela pra cima lá, ó Pega não Nem vê Muita água, muito sujo Olha os matos aí Como é que anda? Olha lá Tá no rio já, provavelmente tá no rio Eu vou voltar ali pro rio ali Que vai que ela desce ali de água abaixo E eu vejo ela ali Olha lá, ó Fala galera Oi, o apaga ficou Ficou na água aqui A cachorrada chegando aqui Ficou, 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 ficou Lá, 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 lá A cachorrada tá na água aqui pra abaixar E é isso aí galera Um abraço a todos Um bom final de semana aí a todos E até a próxima A morena ela caçando na água Mas ela ficou ali pra cima ali, ó Olha aí como é que o rio tá cheio E eu tô sozinho Só eu e os cachorros mesmo Isso aqui vocês vêm aqui Pensam que tá rasinho Mas tá pra cima dos peitos Água aqui, ó Ela atravessou o rio bem ali, ó A pessoa foi, caiu na boca de serviço ali Caiu na outra e caiu no rio Pra cima lá E essa paca ela é mandada, mano Já é a segunda vez que você achou Corrida aqui Ela faz esse mesmo jeito E é isso aí Tamo junto Tchau, obrigado Até a próxima vez Um abraço a todos Em geral Pra não ficar ninguém sem aí Um abraço aí pra todos Tamo junto